Estou aqui, brincando de boneca Oi Alícia, fala com eles ali Ah tá, desculpa, ela tá tímida É por isso que ela não falou com vocês Mas ela já sabe falar, tá certo? Oi Alícia, dá oi ali pro canal, pro meu canal Pro nosso canal Vamos lá! Oi, eu sou o Deus do Sul e este é o nosso canal Tudo mais com vocês Vem comigo sim, a gente tá aqui com ela Daqui a pouco vai embora, porque ela vai dormir Porque foi eu que acordei ela Porque eu tava fazendo zolada, gravando o vídeo E eu acordei ela, sim Então, por isso que eu peguei ela no braço Só pra dar uma tapeadinha Pera aí que eu já volto pra vocês, tá certo? Sim! Roda a vinheta! Esses dias eu parei um pouco pra assistir o Big Brother E bem gente, eu vou falar pra vocês Eu tava louco pra que acontecesse uma treta Porque é isso, é isso que o povo quer ver meu bem O povo quer ver barraco Bem olha, eu vou falar pra vocês Eu bem que queria participar do Big Brother Porque imagine só a pessoa comer pra caramba Dançar pra... dançar bastante Tomar banho de piscina É... fazer treta Ver treta Participar da treta E ainda rir das tretas E ainda tá correndo a não sei quantos milhões Eu acho que a minha única dificuldade no Big Brother Era passar na prova de resistência Ou é... ir no banheiro Porque o meu cu é tímido Daí eu comecei a analisar um pouco E gente Na certa que criou o Big Brother Com certeza se inspiram nas escolas públicas Porque eu sempre estudei em escola pública E eu sei como é estudar em escola pública Não tem nada melhor do que o recreio Porque é sempre lá que os barracos acontecem Bem, na verdade Os barracos começam na sala de aula Se estendem por recreio Só acabam na hora da saída E na verdade os motivos São na... são os mesmos Ou praticamente quase parecidos Que nem o do Big Bebê Ah menina, deixa de ser falsa Tu é muito falsinha Enfim, tu é muito falsinha Sua vaca Ah mulher, você tá de olho no meu homem É isso, é isso Ó E outra Sabe quando alguém lhe der duro na secretaria E você fica louco Atrás de quem... de saber quem foi o cabueta E aí já rola mais outra briga A mesma coisa é no Big Brother Depois do Paredão É a mesma coisa gente Pena certa é uma cópia da nossa vida E eu só vim perceber isso agora As festas então hein É sempre lá que a gente tem a maior chance De conquistar os nossos crushes Ou as nossas crushes No Big Brother também é a mesma coisa Tanto na escola E no Big Brother são a mesma coisa Então é isso gente Será que eu tô ficando louco? Filha vem Comentei aqui embaixo O que vocês acham Se tem alguma coisa também parecida Que vocês acharam Se vocês concordam Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Vamos juntos aos 300 inscritos E outra coisa gente Antes de sair É... Eu quero deixar um aviso pra vocês É... Minha mãe e eu vamos gravar o segundo Mames Responde do canal Então eu vou deixar um post lá no Facebook Então eu peço que vocês vão lá E deixem suas perguntas Para que a minha mãe possa responder Ou até aqui embaixo também No comentário desse vídeo Botem hashtag Mames Responde Com a sua pergunta As melhores e mais criativas E mais engraçadas E mais malucas perguntas Minha mãe vai responder Então é isso gente Até a próxima Compartilha o vídeo com um amiguinho E até a próxima Tchau tchau Fui